Eu sou um amor passageiro Que está passando por sua vida Eu sou uma saudade Que nunca mais será esquecida Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ama agora, só agora ou nunca mais Ou nunca mais